A violência no Rio de Janeiro. Ontem, uma jovem de 17 anos, identificada como Ana Beatriz Frade, foi morta por um tiro durante um arrastão perto da linha amarela, na altura do bairro de Del Castilho, zona norte da cidade. O crime aconteceu depois que o viaduto de acesso à via expressa foi fechado por homens armados. A adolescente estava no banco do carona de um utilitário dirigido por seu padrasto. Quando o veículo foi atingido, ainda havia outra criança em uma cadeirinha no banco traseiro, que nada sofreu. Durante o arrastão, o veículo de uma policial também foi roubado, mas a agente conseguiu sair do carro antes da chegada dos criminosos. Eles acabaram levando o carro com armamento e farda. Segundo a assessoria de imprensa da Lans, concessionária que administra a via, A tentativa de assalto, que terminou com a jovem baleada, aconteceu perto da saída 4. O motorista acabou acessando a linha amarela para pedir ajuda e foi auxiliado por policiais que estavam ali. Em entrevista ao RJTV, o delegado da Delegacia de Homicídios, Rivaldo Barbosa, informou que acredita que mais de 5 bandidos participaram do bloqueio. Os avós da estudante Ana Beatriz, morta durante o arrastão perto da linha amarela, saíram de Guarapari, no Espírito Santo, e foram para Petrópolis, no Rio de Janeiro, na tarde de ontem, para o velório e enterro da neta. A avó da vítima, Tereza Frade, conversou com o G1 e, desolada, lamentou perder a neta para a violência. Os amigos e familiares de Ana Beatriz também têm lamentado o crime em suas redes sociais. Abre aspas, mas uma vítima da violência sempre é triste, mas quando acerta o seio de uma família é devastador. Fecha aspas, comentou uma prima em seu perfil no Facebook. Uma amiga da vítima informou que a menina mora com os avós, em Guarapari, há 3 anos. Como não via a mãe há algum tempo, a adolescente resolveu ir de ônibus até o Rio de Janeiro, surpreendê-la na véspera do Dia das Mães. Ela estava bem ansiosa para a viagem. Nós nos falamos ontem. Eu ainda não acredito no que aconteceu. Assim que recebi a informação, liguei para os avós dela, que confirmaram a morte de Beatriz. Lamentou Júlia. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.